Não é fácil de hoje, não. E vou melhorar? Sim, aquela hora que eu sentar. 17h50. Ah, quase sim. 18h50. Eu queria dizer que você me achou fácil. Você me achou fácil. Mas sim, irmão. Não tem fácil que eu fiz assim, mas eu nem toquei ele. Primeira parada, irmão. O cinza de branco. Que bom, né? Essa é a minha preferida. Eu não tenho que ver. Eu não tenho que ver. Fascinosa. A gente vai achando pra... Muita gente vai achando pra... Esse não fica aqui perto do barco. Só que eles estão aqui... Esse barco aqui. Vai, vai. 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 A CIDADE NO BRASIL